Flamengo, o Flamengo ganhou dos turcos, lá, 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 ganhou dos turcos, ganhou dos turcos, Ju, pa, tu, ki, ah, 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 Flamengo, uh, 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 try hard. E aí? Dale, 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 Ricks, Camano Ricks. Me, Titorone, salve família. Oh, um try hard, mano. Bora, eu tô, tipo, 3-0 do challenge, e a saga lá no top 10, tá chamando no Ricks? Eu dei uma parada, vou voltar essa semana ainda, na real, vou voltar essa semana que vem. Vai XZ. Quer matar os caras? Ele tá sem flash. Bora, 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 bora. Ah, deixar o Wave assim, deu. Eu errei o Alto na Morgana, você acredita? Tá safe, tá de boa. Nossa, guys, coisa feia, velho. Mano, a gente só morre aqui, velho. O Gragas pode estar indo pra ir agora, mais ou menos. Ô, tô aqui, se quiser ir, ó. Tô meio lowzinho, mano, mas acho que eles dão uma cara aí, esse pai. Ó, tô sem led de novo. Boa, Jove. Caralho, esse aí tá batendo pra... Rio, rio. Fica na frente, fica na frente, fica na frente. Não, 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 eu não posso, eu não posso. Nossa, você vai me mudar. Eu tô crioso, velho. Nossa, o Nautilus me voa aqui, mano. É isso, rapaz. Nossa, saizinho bom demais, Janssen. E aí, o Gagas? Mano. Ah, dá pra ele, Pipi. Pipi, consegue dar a barrigada dele? Acho que eu beitei minha morte já. Baita não. Ué, free DG. Quê? Mano. Nê, como assim, mano? Tô ficando forte. Eu tô puxando o bot muito não, porque senão eu vou ficar morrendo mil vezes, mano. Lá, ó. Colita tá melhor que raio pra ele? Pra cacique sim, velho. Pô, gente, o Gagas tá morto e o Ezreal acabou de ter lá, mano. Não fizer agora, não faz mais. É, caralho. Ele tá voltando aqui, mano. Caralho, ele vai no K? Nossa, Giong. Tá muito firme, mano. Vai. Oh. Passa. Tapa. Johnson. Fio viu. Jogaram fino agora. KS, Rony? Ah, vai KS mesmo. No fundo do top aí, tô dando B. Eles querem me dervar. Mas vocês pegam T2 aí, Spaw. Se o Venger não aparecer, clean lá sim. O Venger tá meio de suave. A gente pega, a gente pega. Ô, Marcelo, o cantor. Se tu for clean na humilda. Eu clean ali ainda, velho. Oh. Iiii. Oh. Loco. Caramba. Caramba. Caralho, velho. Drag é nosso. Cara, eu achei que... Caralho, viável. Dano do Venger. Pô, que isso esse Venger, velho. Já vai se tentar aqui. Double foguinho pra nós. Tá em casa. Vamos frete aí. Você pega? Eu vou ter ult em 4, 3. Ó, tem um em nível. Pela esquerda. Ó, o midzão aqui, bem. Dale, dale. Caralho, em nível parou no... Falou que é bom, velho. E gosto de ficar com você. Que legal, né, cara? Burstaroni. Que legal. Vai abaixo do logo. Nauteira, nauteira, nauteira. Camille. Tapa. Time dos caras. Ô, outro deck de fogo, velho. Ah, boa, boa. Vai aplicar, vai aplicar, rapaz. É, não dá ali. Não dá ali. É louco, tem uma Camille. Tô indo comer meu cu, velho. Meu! Ficou... Meu Deus! Onde o HP ficou? Um de vida, mano. Sei lá. Foi muito close, eu vi. Ah, só pela barrinha ali, ficou com uns 10, no máximo. Tô jogando de supto, galera. De suporte, novo meta. Ó, os caras tão falando 3 de HP, né? Ah, se eu pego esse drag do fogo pra nós, ia ser tipo, maninha, ele fica ligado, velho. E aí, seu Codifoss, se você é Burst, eu também Burst. Ô, eu te paro atrás aqui, viu? Caralho, mano. Caralho, que exalho. Eu morro, eu vou ficar triste. Ah, tô triste disso. Mano, tem que puxar a mid, aí a gente entra na jungle. Tira a visão, puxa a mid e força a baron. Acho que o Veigar te pôs, se pá. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Burstoroni! Caralho, aguento mais, mano. Morre assim, velho. Esperar o barão deles acabar, mano. Mano, pra que aquele tá farmando o side do game todo? Tá com 146 CS. Merdei meu E, não foi. Anei bastante. Ah, nem fudei. Parede fechada. Vale. Boa, biridinho, biridinho. Pô, eles não tem o Eve, então eu perdi no tempo. Ah, velho, vai se fuder, mano. Enfim, o farm do... O cara segurou outro ataque, velho. Pra eu pegar o arde. Vacilão, mano. Burstoroni! Burstoroni is back, que tipo de fossa. Mano, você e o Veigar tão jogando um V1, né, velho? É que eu buildei igual, mano. Sei lá, tio. Ó, tia, velho. Securei. Smythoroni! Meu Deus. Que isso, velho? Tá safe, tá safe. Vai mudar nada. O que esse cara tá fazendo, velho? Pô, eu chego tarde, mas eu chego, viu? Ajuda ele, ajuda ele. Uh! Ó, mano, mas esse jogo aqui, mano, se a gente não trollar, a gente consegue levar pra, tipo, 50 mil de jogo e ganhar, velho. Ah, ele é Johnson. Dá, ele é Johnson. Ó, a gente pega inib nisso aí, viu? Isso aí você tá, velho. Caralho, mano, se farmou até escombro. Tá mó farmado, Pimp. Boa, pai. Biri e farmância, né, velho? Biri e farm, pai. Mano, a gente tem que pegar prioridade em mid, tirar a visão, colocar a visão, pegar a prioridade e forçar o Baron, se pá. Eu fiz um cornômetro aqui, velho. Vai que o Veiga resolve dar flash e R, né? Mano, eu dei 2k de crítico aqui, velho. Pô, se pá, a gente só faz o Baron, viu? Ah, se eles vierem, a gente vira. Acho que dá, dá. Na real, mano. Dá o blue paninho antes. A KO tá muito fraca, mano. Acho que a gente não fighta, não. Porque a gente não pode givear o mid, não, mano. Tem que pegar a prioridade em mid, senão a gente que toma play. Eles tão zero visando o Baron, velho. Agora eles vão cleanar. Zero, 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 zero. Ai, falou e disse. Dale, dale, dale. Dale. Sniperi no fiote. Tio tá não? Já, já tem mais. Ibre, eu só queria falar que eu peguei o Baron no auto-ataque, tá? Não smitei. Tá safe, velho. Caguei pra caralho. Sangue frio, velho. Mas falei que garantia, garantia. Ah, Ju, virou ali sangue de barata, né, velho? Eu tô inspirado. Eu tô gameplay do pai TT. Camille caiu, carinha triste. Cara, você tem que ficar feliz que ela caiu, velho. Free PDL. E aí, vamos fazer dois V9? Se liga, Juve. Tá, olha. Vai que é o completo, vai. Serta um tiro no VEG. Um só, um só, pinte. Ah, velho, foi mal. Me! Nossa. Nossa, graças. Você ainda gastei o rio ali, mano. O que é isso? Pulou, Oroni? Só pra dar eslouzinha, né? Dale, vira, Irone. Pog. Mais forte do que nunca. Eu já venho, falou. Passa um like, rapaziada. Valeu geral que tá acompanhando aí, é nóis. Ah, não. Eu nem olho a minha receita na Twitch pra não ficar triste. Ah, que legal, não deu nada. Na moral, velho. Se eu mostrasse o gráfico aqui, vocês iam falar caralho, pinte. Ainda bem que você tem que subir, velho. Tchau. 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 Tchau.